Família, sabemos que é onde a mãe das mãos queimadas lava roupa, panelas, é no Igarapé. Mas, será que o Eliseu deveria cavar um poço para ela? E aí? Olha, a gente acredita que, com certeza, logo em breve, o Eliseu vai cavar um poço para ela. Bem, ela merece, não é verdade? Viver em um local daquele onde é isolado, difícil acesso, difícil acesso à água, encanada e, muitas vezes, viver naquela situação. Mas, a gente acredita que, em breve, o Eliseu vai cavar um poço para a mãe das mãos queimadas. Você acredita nisso também? Comenta aqui, deixa o seu comentário. Mas, bem, vamos lá. Um poço seria essencial para ela, porque, desse poço, ela poderia encanar água para a sua casa. Dependendo do tanto de água, poderia ajudar até outras famílias. Mas, vamos ficar no aguardo. Quem sabe, aí, no futuro bem próximo, o Eliseu não cabe um poço para ela, não é mesmo?